Gente, bom dia! Aqui é a Praça Princesa Isabel, tá? Aqui é a minha família e nós estamos todos indo almoçar no Kumbu, que é uma ilha do outro lado, aqui a travessão do Belém. E eu vou mostrar pra vocês. Pois é, pois é, eu não sou de garapé, quem montou na cobra grande, não se escanchem por aqué. Pois é, pois é, eu não sou de garapé, quem montou na cobra grande, não se escanchem por aqué. Então, gente, aqui é a frente da Ilha do Kumbu e esse restaurante é o Saudosa Maloca. O Carlinhos diz que quando os artistas vêm, eles costumam almoçar aqui. E agora nós estamos entrando na ilha, né? E vamos passar na frente de vários restaurantes. Saga de Rio Esse rio é minha rua Pois é, pois é, pois é, eu não sou de garapé, quem montou na cobra grande, não se escanchem por aqué. Pois é, pois é, pois é, eu não sou de garapé, quem montou na cobra grande, não se escanchem por aqué. Rio abaixo, rio abaixo, rio acima, minha sina canaé, só de pensar na mardita, me alembrei de abaité. Pois é, pois é, pois é, eu não sou de garapé, quem montou na cobra grande, não se escanchem por aqué. Pois é, pois é, pois é, pois é, eu não sou de garapé, quem montou na cobra grande, não se escanchem por aqué. Pois é, pois é, pois é, pois é, eu não sou de garapé, quem montou na cobra grande, não se escanchem por aqué. Pois é, pois é, pois é, pois é, eu não sou de garapé, quem montou na cobra grande, não se escanchem por aqué. Então, gente, a gente chegou aqui no Chalé da Ilha, né, como vocês podem ver, é um dos mais bonitos que tem aqui e eu gosto muito. Aqui é o restaurante, aqui é dentro, né, do Chalé da Ilha. Olha que lindo. pessoas, meu bebê, meu outro bebê, a bebê grande, aqui, gente, as pessoas almoçando. Fica caindo água, e se não quiser tomar banho, dá para ficar lá só se refrescando mesmo, que é muito bom. Olha os vidrinhos, chora nos meus pés, um monte de chora nos meus pés, desencalha, precisa desse, Natália? Não, né, só nos contatinhos. Olha aqui, a moça sogra. Pega sapatão. Quem não conhece o Pará, já perdeu, porque o que há, como tem seu, um dia no outro, não tem. A gente gosta de parar, para ver, que é diferente, porque jamais se esquece Belém. Existe um termo chamado, pai d'água, para definir tudo quanto é mais bonito ou melhor. Não adianta, esquadro nem água, para provar o que é tempo, pai d'água é sempre maior. Pai d'água é dia de sol e mosteiro, salinhas ou marcha do outro lado. Pai d'água é rede, é o vento, é o cheiro, do barco e ou do pato, do tucupi caprichado. Pai d'água é rei, o pai está no jogão, é o cheiro de Nazaré, a avenida. Pai d'água é moça que passa flertando, aquele que era ou não que era, que era o gostoso da vida. Lá, 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 Marajó, do outro lado Paidego é verde, é o vento, é o cheiro Do pacuri ou do pato Quando o corpo fica brichado Paidego é rei, me passando jogando É filho de Nazaré, a menina Paidego é moça que faça perdão A quem ele quer ou não quer Que é o gostoso da vida A quem vai ao para-para Bebeu açaí por lá Que coro A quem vai ao para-para Bebeu açaí por lá Que coro Bebeu açaí por lá